de dois assuntos. O primeiro, Vitor Schauberger, e suas descobertas com a água. Eu já dei várias vezes palestras sobre a água aqui, para este público. Mas hoje eu não vou focalizar exatamente apenas a água, mas sim o que fazer com a água. É uma palestra bastante longa, e tendo em vista que a segunda, para mim, é muito mais importante que a primeira, eu vou acelerar um pouco a primeira para dar tempo suficiente para a segunda. Portanto, eu vou pular algumas coisinhas. Já quando a minha filha estava batendo no computador a palestra, ela me alertou de que seria muito comprida. Eu falei, bom, mais ou menos isso vai dar duas horas, duas horas e meia, mas não pode dar tanto tempo não, porque cansa. Em se tratando apenas de uma dissertação de caráter nitidamente técnico. O outro não, o outro é mais... Mais, mais. Vocês vão ver. Desculpe, a minha garganta está irritada, porque a gente esteve no avião com ar-condicionado, aqui com ar-condicionado, e como eu não tenho mais os 18 anos, que já faz tempo que for embora, então a gente está aqui se resguardar um pouquinho. Em todo caso, quando eu tiver que aclarar um pouquinho a garganta, desculpe, mas... Então vamos começar. Vitor Schauberger foi um cientista austríaco. E, para acelerar, vamos já começar a passar os primeiros slides. A energia dos vórtices. Este é um vórtice. Logo de início, é preciso dizer que tudo na natureza funciona em espiral, que não passa de um vórtice. Tudo. Desde o átomo até as mais longínquas galáxias, está tudo se movimentando dessa maneira. Inclusive a água. Toma-me em frente. Muita gente já teve a ocasião de observar no cinema ou na TV a terrível ação destruidora de um tornado. Você tem visto atualmente várias vezes este efeito. Quando um desses passa sobre uma extensão de água, esta é sugada até a altura de algumas centenas de metros, às vezes mais de mil, até alcançar a base da nuvem, geralmente um como os nimbos. O vórtice de ar suciona a água. Mas, por estranho que pareça, ninguém se propõe a responder à questão. Qual é a força antigravitacional, esta é a palavra, antigravitacional, que proporciona a subida de tamanha quantidade de água a tal altura? Todo mundo sabe que, ao se fazer o vácuo, a pressão atmosférica faz subir a água apenas 10 metros e 33 centímetros. Então, como é que milhares de toneladas de água são sugadas a centenas de metros de altura? Contra a gravidade? Qual é o mistério? Não parece que ninguém vê isso. Há uma força. Os estudos dos vórtices e das energias, por eles geradas, foram iniciados por um austríaco de nome Victor Schauberger, que era filho de um obscuro guarda florestal. Quando jovem, Schauberger divertia-se observando a natureza e ficava intrigado ao ver que as trutas conseguiam permanecer praticamente imóveis durante horas, mesmo quando a corrente do rio era muito forte. Schauberger era um dos, era um que observava e enxergava e matutava em cima disso. O que o deixava fascinado era o fato que as trutas conseguiam não ser arrastadas pela água, embora ficassem praticamente imóveis. Então, aquele movimento da cauda, a truta praticamente não fazia. E ele observou isso. O poder de observação de Schauberger e uma aguda inteligência estão na base de uma série de estudos que desembocaram em várias patentes, todas elas compradas e devidamente inutilizadas por uma firma norte-americana. Sempre os norte-americanos. Voltaremos ao assunto. E tal como Schauberger, iniciamos essa palestra observando um animalzinho que mede um décimo de milímetro de comprimento. Um décimo de milímetro. É quase invisível. Um pequeno ser chamado flagelado. Comparando-o com um navio de 200 metros de comprimento, equipado com um motor de 70 mil cavalos, que se move, digamos, a uma velocidade de 45 km por hora. Se levarmos em conta o tamanho do flagelado, e se este se movesse na mesma velocidade do navio de 200 metros de comprimento, teríamos a relação 45 km por hora, dividido por 200 metros, dá 12.500 milímetros por segundo, dividido por 200 milímetros, 200 metros, dá uma relação de 0,0625. Mas o animalzinho percorre 20 milímetros por segundo. Veja, ele é um décimo de milímetro. Ele percorre 20 milímetros. E a relação fica 20 milímetros por segundo, dividido um décimo de milímetro, dá uma relação de 200, que é uma velocidade terrificante. É uma velocidade terrificante. Como é que um animalzinho desse pequenininho consegue essa tal velocidade? E não tem 70 mil cavalos a impulsioná-lo. Se dividirmos o 200 por 0,0625, obteremos 3.200. Isto significa que o flagelado consegue movimentar-se com eficiência 3.200 vezes maior do que a do navio. Realmente temos muito a aprender com a natureza. E isto faz parte de um ramo da ciência que se chama biônica. O flagelado, pequeno ser que existe há milhões de anos, possui ao longo do seu corpo pequenos pelos, chamados flagelos, que estão continuamente impulsionando a esta enorme velocidade se levarmos em conta o tamanho do bichinho. E tudo isto com uma potência absolutamente menor em comparação com a potência gasta pelo navio. Isto nos mostra que a natureza acha meios de aproveitar qualquer efeito físico amplificando-o em proporções enormes. Sempre ficando na natureza, vamos agora fixar nossa atenção sobre a truta. Este animal consegue trasladar-se na água fria dos rios e das montanhas com velocidades extremamente elevadas. Certa vez, Vitor Schauberger teve que pular sobre um pequeno riacho, assustando a truta. O peixe disparou rio acima com a velocidade de um relâmpago. Por outro lado, aquele pedaço de riacho terminava numa queda d'água de 60 metros de altura. Quer dizer, na verdade, não terminava. Começava da onde caiu a água. para se encontrar naquele ponto, a truta deveria ter conseguido subir por 60 metros na água espalhada da cascata. Ora, a água espalhada na cascata é em gotículas microscópicas. Como é que a truta subiu 60 metros na vertical contra a gravidade? É impossível de se explicar. mas ela o fez. Ela não tinha evidentemente ido para a escola e não sabia que não podia fazer. Ela fez. Mas na água espalhada a propulsão mecânica é quase impossível. Como poderia a truta ter realizado tal façanha? A natureza nos brinda com muitos desses fenômenos inexplicáveis pela ciência. O que os estudos Schauberger batizaram com o nome de Força Axial Biomagnética é uma força que atua em direção ao centro de uma massa de água ou de ar fluido. Esta força atua como uma linha de energia e está presente em qualquer córrego ou riacho que tenha sido deixado livre de fluir segundo o seu movimento natural. O que nós raramente fazemos. Forçamos a água a fazer um movimento que ela não quer fazer porque não é o natural dela. Qualquer vórtice que gera essa força pode ser aproveitado para gerar movimento mecânico e foi aí que Schauberger começou a tirar suas patentes. os surfistas ao se deslocarem longitudinalmente dentro da estrutura de vórtice de uma onda aproveitam exatamente esse efeito. Voltemos às frutas. Pode-se observar que estas permanecem móveis em água fria e corrente em alta velocidade mantendo a boca aberta durante várias horas. Isto só pode ser explicado admitindo que ela gera um vácuo em forma de vórtice à sua frente. O vácuo empurra a truta para a frente dela dentro do qual são empurradas aproveitando ao mesmo tempo para ingerir alimentos. Enquanto o peixe se alimenta a água flui através das guelras. Por sua vez a estrutura das guelras em lâminas através das quais a água é comprimida e lançada para trás ao longo do corpo da truta. levemente cônico. Esta água fracamente oxigenada proveniente das guelras não se mistura imediatamente com a água circunstante permanecendo ao longo do corpo onde forma pequenos redemoinhos sobre a escama da pele. Esta camada pode ser considerada como uma camada limite que é muito importante na aerodinâmica e na dinâmica dos fluidos que além de diminuir a resistência ainda força o corpo do peixe para a frente contra o fluxo principal. Isto contribui para que as trutas possam alcançar enormes velocidades mesmo na direção rio acima contra a corrente. O volume de água deslocada ao longo do corpo do peixe está sob pressão e passa mais rapidamente rente ao corpo do que a água mais afastada. Este efeito é puramente mecânico. todas essas forças anteriormente descritas fornecem a turbulência necessária para que o peixe consiga ficar imóvel sem ser arrastado pela forte corrente da água. A ação das guiarras não serve apenas para fornecer oxigênio como a gente poderia pensar e sim ajuda a aumentar a turbulência facilitando a propulsão do peixe. A truta executa respirações rápidas e profundas movimentando com suas guerras grandes massas de água com pouco oxigênio dissolvido. Os peixes respiram oxigênio dissolvido na água. Esse efeito pode ser regulado pelo próprio corpo do peixe em qualquer grau desejado. Dessa forma a turbulência mecânica causada pela corrente da água que investe sobre o peixe é multiplicada e a truta consegue se mover contra a corrente com surpreendente velocidade e com mínimo consumo de energia. Portanto, regulando sua respiração e criando uma estrutura turbulenta na água um pequeno efeito é amplificado pela truta até atingir enormes proporções. Comumente acredita-se que a proporção do peixe é realizada pelo movimento lateral da cauda mas esse não é o meio empregado pela truta. Outro. observação atenta desse método de propulsão levou à descoberta de um segredo da natureza que pode ser perfeitamente utilizado para construir uma máquina que poderá servir como meio rápido de transporte utilizando um mínimo consumo de energia. O mesmo princípio de regulagem da corrente de água evidentemente pode servir quando se utiliza outro meio como por exemplo o ar. A turbulência do ar atua como a da água a principal diferença sendo apenas a densidade. Este é um dos obstáculos que a aerodinâmica dos aviões enfrenta. Esta fascinante modalidade de propulsão possui o segredo das leis internas do movimento da água até agora desconhecidas. A componente principal reside sem dúvida nos vórtices. Enquanto não se reconhecer isso continuaremos utilizando a tecnologia atual que é altamente destrutiva. Vamos ver porquê. E vamos ver o submarino biológico. A figura ilustra como seria o submarino biológico do qual sob o desenho de Vitor Schauberger foram construídos vários modelos que funcionaram à perfeição. este submarino biológico. Vejam, ele tem a entrada de água em vórtice mediante a ação de uma turbina de Tesla e esse vórtice lança a água circularmente ao longo do corpo do submarino. Aqui fica o motor a sala dos motores aqui a sala dos passageiros as câmaras de mergulho a saída da água e o sistema de direção com os lemes. Isto já foi utilizado e lembro que Vitor Schauberger foi o primeiro na Alemanha de Hitler a trabalhar na propulsão dos discos voadores alemães que começaram a voar em 1943. 1943. Discos voadores terrestres movidos à água. A água entra. Bom, aqui tem a descrição. Vamos para frente. Isto é o que fazem os golfinhos. Quando nadam, às vezes, durante horas, à frente dos navios. se a gente faz os cálculos de acordo com a velocidade do golfinho e a potência muscular dos golfinhos, a gente chega à conclusão que eles não podem nadar horas a fio na frente da prova de um navio, por exemplo, porque não possuem suficiente potência para fazer isto. Mas também neste caso, eles não forem para a escola e fazem o impossível. Os aviões poderiam ser 40% mais rápidos com gasto mais reduzido de energia se não tivesse resistência induzida pela camada limite. E aqui aparece o efeito coanda. Aparece quando se coloca um ovo debaixo de uma torneira aberta. A água forma um vórtice em volta do ovo puxando-o para cima contra o próprio flusco. Então, o ovo não é arrastado pela água, ele é puxado para cima. Este é o efeito coanda. Quando aplicamos este princípio de empuxo em adição ao princípio de sucção que ocorre na frente do veículo, temos, como no caso da truta, que ambos os efeitos trabalham na mesma direção, ou seja, empurrando o peixe para frente. O movimento vorticoso pode ser confinado dentro de um tubo desenhado de forma a imitar a ação de um tornado, o que resulta em movimento mecânico de chaminé e, evidentemente, grande parte do meio, tal como a água ou o ar, exibirá levitação quando sujeito a este movimento vorticoso. Levitação. Levitar significa subir ao contrário da ação gravitacional. É essencial que o movimento a ser imposto ao fluido seja centrípeto e que o mesmo fluido seja guiado ao menos parcialmente através de tubulações preparadas para este fim. Em comparação com os métodos atualmente empregados, o movimento vorticoso centrípeto traz muitas vantagens. E vejam bem, a seção reta dos tubos teria esta forma, um ovo com esta reentrância em um dos lados, arranjada em forma de rosca de parafuso na direção do fluxo. Ou seja, imaginem, esta é uma seção do tubo, imaginem esta parte que tem a reentrância que gira ao longo do tubo forçando a água a se movimentar num vórtice, um movimento natural da água, como tudo que existe na natureza. quando esta reentrância forma uma espiral na direção do eixo longitudinal do tubo acontece algo muito interessante, vejam o que acontece. Aumentando a velocidade e o volume do fluido, a resistência ao fluxo não aumenta. Ao contrário, utilizando esta seção do tubo, a resistência irá gradativamente diminuindo com o aumento da velocidade e do volume da água. Exatamente o oposto do que acontece quando usamos tubos de seção circular, que são os que nós usamos. Existindo assim um impulso adicional, poderíamos colocar diversos tubos em volta de um cilindro e obter um movimento mecânico de rotação facilmente controlável através da regulagem da velocidade do fluido. Lembram o que acontece quando tem, por exemplo, numa cidade uma inundação? Normalmente a água invade as tubulações dos esgotos. Em seguida os esgotos estouram. Por que isso acontece? Olha em frente. Como se pode modificar a circulação da água quando os tubos são circulares? Basta colocar, por exemplo, aletas desse tipo, forçando a água a fazer aquele movimento vorticoso na direção do movimento. Outro. Quando se queima um combustível se produz certa quantidade de calor e nesse processo o volume dos gases queimados expande muitas vezes o volume inicial. O combustível transforma-se em gases de descarga, geralmente indesejáveis. Nesse ciclo de expansão pode-se deslocar um pistão num cilindro em movimento alternado ou a roda de uma turbina em movimento circular. Se observarmos bem, veremos que a natureza utiliza o ciclo de contração em quantidade igual ao de expansão. Veremos que existe mais força disponível no ciclo de contração de um ciclone e que isso não é levado em conta. Ou seja, nós observamos a natureza e não aprendemos nada com ela. e somos os seres inteligentes. Um tornado fornece um excelente exemplo de como agem essas forças em movimento ciclônico gerados pelo fornecimento de calor e pelo resfriamento devido à formação de vácuo e em vez de pressão. Esta é a verdadeira implosão. O estudo desse fenômeno constitui o que se chama de tecnologia da implosão que foi inaugurado por Vitor Schauberger. O vórtice é utilizado como hélice de sucção exatamente o oposto do que faz a tecnologia atual com seus hélices de pressão ou de empuxo. E aqui tem o modelo água da máquina de tornado Schauberger. Consta de um gerador que move o motor que move a turbina. A turbina gira, suga a água, vejam, suga a água, baco, e joga a água em movimento vorticoso dos lados através de um anel de aço enrugado. É possível construir uma máquina à implosão? Evidentemente, sim. A parte mais importante de tal tipo de máquina é constituída pelo rodor cônico que fosse guia ao meio. Pode ser água ou ar, por exemplo, para formar um vórtice ou tornado no interior do tubo. De qualquer modo, esse movimento que imita o vórtice deve desenvolver-se em volta de um centro comum. Ou seja, é como um movimento planetário. É o que faz o universo todo. A Terra gira sobre seu eixo e ao mesmo tempo em volta do Sol. Outro. Uma máquina à implosão só poderá funcionar se forem incorporados ambos os movimentos. Portanto, o movimento planetário tem um papel muito importante no desenho dessas tubulações. Ele nos mostra a mecânica do espaço, a máquina universal em ação. Por que universal? Porque o universo todo funciona assim, presente em qualquer lugar da natureza. uma conversão de energia muito melhor pode ser realizada utilizando a possibilidade de fazer levitar o ar ou a água. A levitação aparece quando esses fluidos possuem movimento centrípeto. Sob a pressão hidráulica ou centrífuga, como as que existem nas turbinas das barragens, a resistência ou fluxo aumenta com o quadrado da velocidade da água. Atenção a este dado. Com o quadrado da velocidade da água. Vamos em frente. com o fluxo centrípeto, somente possível com a forma apropriada dos tubos que nós acabamos de ver, o meio escorre para o centro, longe das paredes do tubo e desse modo diminui a resistência enquanto a energia produzida aumenta com o quadrado da velocidade. Então a velocidade da água aumenta porque a resistência diminui. Teoricamente, veja bem, um rotor de 20 a 35 centímetros de diâmetro pequenininho, portanto, desse tamanhinho, girando a 10.000 RPM, poderia erguer 57 toneladas. Mas com o mesmo diâmetro a 20.000 rotações por minuto, poderia levantar 228 toneladas. A mesma quantidade de água, só que mais rápida. na prática atual, nos orientamos para rotores de maior diâmetro e menor número de rotações para alcançar a mesma capacidade de erguer cargas. É o que fazem as nossas turbidas, por exemplo, em Itaipu. Giram lentas. Basicamente falando, se dobrar a velocidade teremos quatro vezes mais capacidade de erguer cargas, pois que estarão envolvidos volumes de sustentação, pode-se esperar que um litro de água, apesar de um quilo, possa levantar mil quilos no espaço, sempre que fosse possível realizar as condições para que isso aconteça. Era nisto que se baseava o disco voador de Schauberger durante a guerra. A palavra levitação deriva do grego levite, que significa força de sucção dirigida para cima, e o mesmo que gravitação, só que é de polaridade oposta. nas máquinas que movem o ar ou a água em movimento centrípeto, a força de levitação é gerada nos átomos, no interior do meio. Em outras palavras, o meio é arrastado ao longo da sua fonte geradora. E aí? A água e o ar não podem apresentar essa energia a não ser que apresente um movimento. Esse movimento pode ser de dois tipos, centrífugo ou centrípeto. As máquinas atuais são baseadas no movimento centrífugo, na expansão, por efeito do calor, na radiação e no princípio de absorção de calor. Se expandirmos a água em forma de vapor, ela absorve calor. Enquanto a água se expande, nós utilizamos esse princípio de expansão. e aqui vem, que desperdício de energia. Quando a água esfria, ela relaxa a energia previamente absorvida. A não ser em alguns casos especiais, não se utiliza esse grande ciclo de resfriamento. Nós perdemos toda esta energia. Esse ciclo de levitação ocorre na natureza pela evaporação da água e sua condensação é queda em forma de chuva. Podemos imitar tudo isso. Se estudarmos a fundo e transformarmos isso em tecnologia, teremos toda a energia que necessitamos e, portanto, não precisamos importar petróleo. Observem, por exemplo, o que acontece com as tubulações de esgoto das águas de chuva durante uma inundação. Ao aumentar o volume de água que passa pela seção circular dos canos, aumenta a resistência, a velocidade diminui, a pressão interna aumenta e o cano acaba estourando os canos. Com todos os problemas que isto carrega, porque dá tifo e outras doenças. Nada disso aconteceria se a forma interna dos canos fosse como a que apresentamos. Bastaria colocar aquelas aletas no interior dos canos e esse problema desapareceria. Não teríamos mais necessidade de refazer toda a tubulação após uma inundação. Nesse caso, o maior volume de água incrementaria a velocidade. A formação dos vórtices diminuiria a resistência e, sendo o fluxo do líquido dirigido para o centro da corrente, não haveria aumento de pressão e sem diminuição, preservando a integridade dos canos. E, então, seriam facilmente evitadas as costumeiras inundações com que ficam aflitas as cidades na época das chuvas. Vitor Schauberger obteve algumas patentes na Áustria, exatamente oito, cujos escópios encontram-se em meu poder. Não se encontram mais, porque eu devolvi. Nelas, o inventor deixa claro que a sucção é mais poderosa que a pressão. Enquanto a pressão gera resistência, a sucção resulta em colapso geral, sem resistência. Do ponto de vista psicológico, a introversão é algo mais efetivo que a extroversão. Representa o único meio possível para a ascensão física e espiritual. É quando a gente diz que eu faço uma concentração. Não é verdade? Concentrar-se significa o quê? meditar para dentro. A sucção, mesmo quando sua intensidade não for controlada, é mais efetiva que a pressão explosiva. Entretanto, quando produzida mecanicamente, pode ser cuidadosamente ajustada e regulada de acordo com certas regras bem definidas. Sua intensificação, obviamente, deve ser deixada acontecer num período de tempo predeterminado e pode ser completamente controlada. Portanto, o que Schaubberger estava propondo era utilizar o ciclo de implosão com a água, que está de acordo com o movimento da água planetário ou cósmico. Aqui se usou muito essa palavra cósmica. Aparece aí de novo. A sucção pode resfriar, atingindo até o ponto de anomalia. Quando propriamente controlada, preserva e salva materiais, permite a produção efetiva de energia para atingir seu nível natural ótimo e seu máximo desenvolvimento dentro do intervalo de tempo cósmico predeterminado. Quando a água é conduzida a fazer esse movimento vorticoso dentro dos encanamentos, a temperatura diminui. A água se torna mais densa e ela deixa de efetuar pressão lateral sobre as paredes dos canos. O motor em implosão. Baseado no que já sabemos, podemos começar a pensar em construir um motor em implosão. Esse tipo de motor é, em muitos dos seus aspectos, o oposto de um motor em explosão. Este último utiliza as forças da pressão produzida pela explosão, enquanto o motor a implosão utiliza as forças de sucção da implosão. Quando são aplicadas as forças de explosão, as partículas que elas põem em movimento afastam-se de seu ponto zero biológico ou zona de anomalia, sendo às vezes aquecidas até o calor branco, porque se expandem, né? Aparece, então, a chamada barreira térmica produzida pelas enormes forças de resistência devidas à fricção. Um dos maiores problemas que aflige a engenharia aeronáutica é a barreira do calor, que deve ser superada pelos aviões supersônicos. No caso do motor em explosão, não existe barreira térmica, nem barreira sônica, porque, não havendo fricção, não é gerado calor. Ao contrário, devido à contração espiral do meio que flui, aparece resfriamento e isto cria um vácuo que incrementa os efeitos da sucção, ou seja, esse vácuo faz com que a água avance ainda mais rápida. Neste caso, aumenta a potência reativa, porque o meio que foi posto em movimento é dirigido radial e axialmente, quase sem resistência, e ao mesmo tempo está sendo mecânica e fisicamente concentrado e correnta pundentemente resfriado. Quando são usados, por exemplo, injetores de 1mm de diâmetro, veja bem o tamanho, 1mm de diâmetro, o meio que flui destaca-se quando a sua rotação alcança 1200 rotações por minuto das paredes do cano e a velocidade do fluxo sobe até 1290 metros por segundo. Veja, a mesma água que a gente não consegue fazer fluir a velocidade de algum metro por segundo. Quanto maior o diâmetro do rotor espiral, mais lenta pode ser a rotação do motor, a implosão, que arrasta o motor à sucção. Outro. O motor à implosão pode reunir e fazer espiralar a água num sistema de tubos de sucção colocados em espiral em volta de uma superfície cônica partindo de uma cabeça de sucção homogênea e fazendo o fluido sair através de um bocal de forma especial colocado no fundo. Quando essa corrente de água que é como um fio de aço cônico até o ponto de sucção for interrompida intermitentemente por uma válvula de construção especial feita de uma liga também especial gera-se uma força reativa de retropressão que atua na mesma direção do motor à implosão. Vejam qual é depois o desenho. A velocidade dessa força de contrapressão corresponde à velocidade do fluxo de saída já mencionado. Ela supri o eixo do rotor com 17,9 cavalos de vapor por segundo através de cada ejetor de um milímetro de diâmetro. Isto é com uma seção de saída de aproximadamente 0,72 milímetros quadrados selecionada em base a cálculos matemáticos que podem ser utilizados como forças de projeção ou como forças de levitação. No caso de um motor à implosão com o diâmetro de um metro a superfície inferior do rotor de sucção mede pouco mais de cinco metros em circunferência e pode facilmente acomodar cem ou mais bocais cada um com três a seis ejetores. A quantidade de água é muito pequena. Assumindo um total de 600 ejetores e com um rotor girando a 1.200 rotações por minuto o eixo inferior do rotor pode estar gerando aproximadamente 10.740 cavalos de vapor como força de levitação parecida a dois ciclones. uma tal quantidade de energia excede até as atuais possibilidades de um motor a energia nuclear e nós estamos fazendo usinas nucleares quando temos água vontade e natureza vontade. Aqui eu estou comparando o motor nuclear com o motor a implosão. Então vamos pular tudo isto que vai levar mais tempo. Passa para frente. Espera, espera, espera. mais um. Esta é uma espiral hiperbólica. A espiral é o movimento que a água faz. Outra. Aqui você vê uma espiral perfeita. Aqui outro tipo. A turbina implosão de Schellberger revoluciona os métodos atuais de construção de usinas de força e substitui as atuais turbinas de pressão. A instalação de turbinas de sucção resulta em considerável economia de dinheiro e de materiais. Os custos de construção de uma usina hidroelétrica seriam reduzidos em 70% a 80%, porque não seria necessário construir instalações tão caras como barragens altas altas e túneis de pressão. E nós continuamos da mesma forma. Não aprendemos nada. Uma vez ativadas, as turbinas de sucção retiram a água sem necessidade de mais assistência e requerem para isso um lago relativamente pouco profundo para a entrada e saída da água. Porque como a saída da água é regulada pela sucção, a própria forma do canal de saída puxa a água para dentro dela. Assim, podem ser realizadas substanciais economias, particularmente em concreto armado, cimento, aço das estruturas, etc., que poderiam ser utilizadas na construção de rodovias ou outras obras de importância vital. A paridade de consumo de água e produção de potência da turbina de sucção é 700 a 800 por cento mais elevada do que a das turbinas atuais. Então, pode-se perguntar por que que não fazemos isso? Qual a pergunta? Este, por exemplo, é Itaipu. Isto significa que os países que já possuem barragens poderiam suprir suas necessidades futuras de energia por um período de tempo bem mais longo utilizando essas possibilidades. Gostaria, por exemplo, modificar os canos de entrada da água nas turbinas ou modificar as turbinas de tal maneira utilizar esta tecnologia. Itaipu poderia fornecer sete a oito vezes mais energia elétrica do que produz hoje. A produção de eletricidade por hidroelétrica baseia-se sobretudo em duas variáveis. Uma é a diferença de altitude entre o nível da represa e a turbina e a outra é a quantidade de água que pode ser feita fluir através das turbinas. Uma terceira importante variável é a velocidade do fluxo de água normalmente não é levada em conta. Considera-se apenas como velocidade resultante da pressão da água dependendo da diferença de altitude mas não como um fator importante por si mesmo. Meu Deus, em São Paulo nós temos a represa Billings que alimenta as turbinas lá embaixo em Santos em Cubatão. É um salto de oitocentos e tantos metros. Então nós fazemos a represa lá em cima fazemos descer a água por oitocentos metros poderíamos não fazer nada disso. Veja bem. De fato os projetos de hidroelétrica normalmente excluem a utilização do potencial de energia dinâmica inerente a um fluxo livre de água. Uma represa destrói esse potencial energético natural retirando da água seu estado dinâmico e relegando-a a um estado estático. Ou seja, a ausência completa de movimento. O que alimenta aquelas tubulações que vão para Cubatão é um lago no qual a água fica praticamente parada. Na era pré-industrial para mover moinhos utilizava-se um fluxo normal de água em lugar de uma pressão derivante da altura. Então isso já foi utilizado. estudando os trabalhos e as patentes de Victor Schauberger e Ludwig Herbrandt, o engenheiro alemão, pode-se verificar que a energia inerente ao fluxo livre e não obstruído de água pode ser potencialmente maior do que obtida pelo uso exclusivo da pressão resultante de um diferencial de altitude. Que é o que nós fazemos. em 1930 Victor Schauberger um genial inventor austríaco foi o primeiro a divulgar o uso da velocidade da água em lugar da pressão para a produção de energia elétrica. Obteve uma patente que foi intitulada Jet Turbine ou Stalt Turbine em alemão. Outro. Os princípios de Schauberger que Schauberger utilizou para aumentar a velocidade da água baseavam-se na configuração da tubulação de entrada do jato da água e na promoção de um movimento vorticoso da água por meio de nervuras espirais no interior do jato. É muito fácil portanto fazer esse movimento obrigar a água a fazer esse movimento dentro dos encanamentos. A patente de Schauberger fornece duas importantes chaves para mudanças inovativas na tecnologia de hidroelétrica. Vamos em frente. A primeira é que a tubulação com forma de funil aumenta a velocidade da água reduzindo-se o espaço disponível na qual a água pode fluir. Este aumento de velocidade é especialmente importante se o funil conseguir que a água forme uma estrutura característica de vórtice. A estrutura do vórtice tem uma tendência algo separada do efeito de jato para aumentar a velocidade da água baixar sua temperatura e aumentar sua densidade. então quando eu apresentei a um professor de faculdade professor de hidráulica este tipo de movimento a reação dele foi instantânea isto não pode ser. Ponto final não pode mas ela estudou não evidentemente apenas disse que era impossível também o menininho que tirou o outro do gelo não sabia que não podia tirar mas tirou. A segunda inovação proposta por Stahlberger é o desenho revolucionário da turbina conseguindo obter rotações e velocidades muito elevadas ao mesmo tempo em que consegue evitar as dificuldades normais devido a cavitação destruição da própria turbina encontradas nos tipos usuais de turbinas. A turbina Stahlberger era de forma cônica com lâminas espiralando para baixo da superfície do cone numa estrutura a parafuso que está localizada no centro do jato de água. A roda da turbina em forma de sacarrolhas divide o fluxo de água retira a energia dinâmica da água e deixa que o fluxo continue sem qualquer obstrução. Vejam como é. Vamos lá. As atuais turbinas comuns picotam a água em milhares de contrafluxos destrutivos e vórtices cruzados jogando fora grande parte da energia disponível e causando os problemas usuais de cavitação uma corrosão super rápida e a destruição do material das pás das turbinas. A título de informação relatamos a descrição de um novo tipo de turbina assim como consignada na patente 1117.749 O sujeito dessa invenção é uma máquina que utiliza a energia viva de um jato de água com a finalidade de gerar potência elétrica. Vejam como é. De acordo com a invenção a roda da turbina é um cone com lâminas formando um saca-rolha. O cone está alinhado com seu eixo na direção do eixo do jato. Dessa forma o jato de água é espalhado e afasta-se do seu curso dando assim sua energia viva inteira ao cone em rotação. De maneira que se o comprimento do cone e a largura de sua base estiverem na relação correta e se as lâminas estiverem no ângulo correto esses parâmetros que dependem da velocidade do jato da água farão com que a água deixe a máquina sem agitação. Portanto não acontece nada apenas gera-se energia. Aqui está a turbina Schauberger. Este é o ejetor por dentro tem estas nervuras que obrigam a água a espirar lá. Quando ela sai ela sai e pega este outro espiral aqui e ela vai girando e depois sobe em contracorrente em corrente em direção oposta gerando movimento. está tudo aí está na nossa cara. Sim. Sim. É provável é a mesma coisa. Tudo na natureza inclusive o fluxo eletrônico é. Sim. deveria ser. Sim. Sim. Veja, é simples. Vamos em frente. O cone rotativo está alinhado com o seu eixo na direção do jato da água que deixa a tubulação. É feito em lâminas em forma de sacarrolhas. As extremidades quatro dessas lâminas são dobradas um pouco para cima em direção contrária da chegada do jato de água para causar uma mudança de direção do jato e transferir tanto quanto possível a energia viva do jato ao cone rotante. No interior do tubo do jato ali em cima existem nervuras em forma de parafusos que promovem a rotação a qual de acordo com experiências efetuadas aumenta a velocidade do jato de água e a eficiência da máquina. Isto Luiz pode ser muito útil no seu projeto e veja bem o que vai acontecer daqui a pouco. A patente reivindica uma turbina de jato caracterizada pelo fato que no caminho do jato é alinhada com seu eixo de modo a repartir o jato existe uma turbina em forma de cone cuja superfície é formada por nervuras como sacarrolha. A turbina citada no IT1 diferente do jato de água 2 com lâminas cinco inclinadas na direção do movimento rotatório da turbina. Essa patente foi pedida em 1926 e concedida em 1930. Sim, 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 sim. Sim, sim. Está de diminuição. Aqui estamos falando do Erbrandt que era o engenheiro. Outra tentativa de utilizar a força dinâmica do fluxo de água foi documentada por Ludwig Erbrandt um engenheiro alemão que quando estudante na década de 30 foi encarregado de avaliar e calcular os parâmetros de alguns geradores que tinham sido recentemente instalados na estação geradora de Reinfelden bem como projetar proteção contra sobrecargas elétricas e mecanismos seguros para desligar esses geradores. Foi também encarregado de comparar os geradores com os de outra estação que tinha sido descrita num artigo de uma revista especializada. Vejam bem. Para a surpresa do jovem estudante de engenharia parecia que os geradores que estavam examinando estavam suprindo mais energia elétrica do que deveriam segundo a teoria clássica aceita. Um dos geradores da estação de Reinfelden com vazão de 50 metros cúbicos por segundo é um diferencial de altitude de apenas um metro um metro isto aqui. Estava produzindo a mesma quantidade de eletricidade que outro gerador na vizinha Riburgos Fastwald que com vazão de 250 metros cúbicos por segundo cinco vezes mais tinha diferença de altitude de 12 metros entre o nível da água e a turbina. Ou seja a instalação antiga usava 250 metros cúbicos de água por segundo numa queda de 12 metros. Aqueles estudou usava 50 metros cúbicos cinco vezes menos água e apenas um metro de desnível. o fato foi confirmado pelo professor Fuse projetista das turbinas dos geradores que deslocou declarou ao jovem em brand. Não tenha dúvida a respeito isso é correto o gerador tem trabalhado sem problemas por algum tempo agora faça os cálculos e verá por si mesmo somos engenheiros eletricistas pois que esses problemas não são nossos os deixamos para os engenheiros hidráulicos repetimos nossas medidas e a potência gerada é exatamente a calculada a única coisa a dizer a respeito é que ninguém sabe nada sobre isso isso foi o que falou o professor em brand foi logo recrutado pelo exército e aí aconteceu a segunda guerra mundial e impediu de continuar os estudos e experiências mas veja bem só muito tempo depois nas décadas de 70 e 80 erbrandt retomou os cálculos de suas tese de engenharia e procurou em vão obter essa atenção e interesse do governo sobre essa maneira diferente e mais eficiente de gerar a energia utilizando a energia da água tecnologia tentaremos fazer um estudo técnico utilizando fórmulas e cálculos comumente utilizados em física e confirmado por experiências para mostrar que através de uma abordagem diferente da energia hidráulica é possível obter significativamente mais energia elétrica do que a que está sendo extraída atualmente com maquinária mais simples com menos custos e sem estorvos à ecologia vejam bem todas as vantagens que esta tecnologia apresenta sim não veja bem atualmente a engenharia de geração decorrente por meios hidráulicos trabalha com a pressão da água devido à altura a diferença de altura obtida como resultado da diferença de altitude entre o nível superior da água e o local onde estão situadas as turbinas quando esta pressão atravessa a turbina gera uma aceleração momentânea da água a certa velocidade do jato de água esta velocidade é calculada pela fórmula B igual a 2GH onde B é a velocidade G é a aceleração gravitacional que é de 9.81 metro por segundo ao quadrado e H é a diferença de altitude medida em metros então vejam exemplo uma altitude de 12 metros resulta em uma velocidade de 2 por 9,81 vezes 12 15,3 metro por segundo a energia elétrica que é possível obter da água calculada em base à velocidade do fluxo e à massa de água sendo a vazão medida em metros cúbicos por segundo de acordo com a fórmula energia cinética mb ao quadrado sobre 2 em quilowatt exemplo assumindo uma velocidade de 25 metros por segundo e uma vazão massa de água de 5 metros cúbicos por segundo vem fazendo as contas 1562,5 quilowatt vamos ver a perversão da velocidade vejam bem quando a velocidade é de 12 metros a diferença de altura de 12 metros está 15,3 vamos subindo 24 metros 26,6 36 metros e assim por diante subindo 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 até chegar a 240 metros de diferença de altura a velocidade chega apenas a 68,6 metros por segundo ou seja a curva mostra o gráfico mostra que a curva da velocidade aumenta muito no início está vendo a curva empinada mas depois tende a achatar-se para maiores diferenças de altitude porque achata porque a velocidade da água no cano redondo tende a diminuir e lembre-se que a energia é proporcional ao quadrado da velocidade que nós desprezamos vamos agora examinar a produção da energia em quilowatt com o aumento da diferença de altitude o gráfico mostra claramente que a variação da energia produzida é linear quanto mais aumenta a diferença de altitude tanto mais aumenta a produção de energia mas é um gráfico linear agora para efeito de comparação apresentamos outra tabela assumindo uma pequena vazão constante de água de apenas 2 metros cúbicos por segundo velocidade metros por segundo e energia em quilowatt os cálculos mostram que dobrando a velocidade a quantidade de energia produzida é 4 vezes maior se a velocidade triplicar a energia produzida é 9 vezes maior em outras palavras temos um aumento exponencial não linear vejam bem a curva como fica outro aqui está a tabela por exemplo com 110 metros de diferença de altura olha a energia produzida 12.100 com 15 metros de diferença de altura apenas 225 então veja a curva como aparece assim quanto mais aumenta a velocidade da água mais aumenta a quantidade de energia produzida vamos em frente a representação gráfica torna clara tudo isso um aumento da velocidade da água traz um aumento muito maior na energia produzida portanto quanto mais alta for a velocidade da água bem mais alta será a eficiência da usina se quisermos utilizar a água para gerar energia é irrelevante se a velocidade da água é resultante da pressão obtida pela diferença de altitude ou se resulta por alguma outra técnica como por exemplo encorajar a tendência natural da água para fluir que é o movimento de vórtice e parece ser possível aumentar a velocidade do fluxo da água quase à vontade note bem quase à vontade como aumentar a produção de eletricidade na engenharia hidrelétrica existem duas variáveis básicas para determinar a produção de eletricidade são elas a quantidade de água disponível e a velocidade do fluxo a primeira variável a quantidade de água disponível depende geralmente do local e normalmente não pode ser aumentada pela intervenção do homem porque depende da chuva uma vez que se faz o lago é aquela mas a segunda variável a velocidade do fluxo de água pode ser manipulada de diversas maneiras vamos em frente outro sem levar em conta a pressão da água que é comparativamente uma maneira ineficiente de aumentar a velocidade do fluxo esse parâmetro pode ser influenciado por outros mais simples mais baratos e mais eficientes por exemplo nos foguetes o aumento da velocidade de descarga dos gases é obtido restringindo o orifício de saída isto representa um dos princípios do jato que tem sido utilizado com sucesso há décadas inclusive para mandar os astronautas o mesmo princípio pode ser empregado para aumentar a velocidade de um fluxo de água como de um rio então vamos ver como obter através de um rio mais energia elétrica veja bem de fato quando a configuração natural do terreno força o rio a escoar numa garganta a velocidade da água no ponto mais estreito é muito mais elevada do que antes ou depois da garganta esse efeito pode ser utilizado achando alguma garganta natural ou estreitando artificialmente o leito do rio de forma a obter um aumento de velocidade outra maneira de aumentar a velocidade da água é promover e facilitar a formação de vórtices longitudinais com aquela forma particular do cano este é um movimento rotatório cujo eixo coincide com a direção do fluxo da água tais vórtices apresentam a propriedade de causar um aumento na velocidade do fluxo e um estreitamento do diâmetro do espaço que a massa de água necessita também pode gerar uma redução na temperatura da água aumentando assim sua densidade a água tem tendência natural a formar vórtices especialmente se seu fluxo for acelerado por algum agente externo como a gravidade pode-se observar isso vendo como a água escoa pelo ralo de uma banheira por exemplo mas até uma simples torneira ao deixar fluir a água mostra o mesmo fenômeno se o fluxo não for estorvado e não contiver bolhas ou agitação à medida que a água ganha velocidade vai formando um claro vórtice em forma de funil bem diante dos nossos olhos foi a primeira imagem que mostramos no início isso depende do hemisfério depende do hemisfério sim, não no hemisfério norte no hemisfério sul os ciclones giram ao contrário no norte gira em sentido contrário ao do relógio no sul no sentido do relógio uma confirmação dessa tendência dos vórtices de aumentar a velocidade da água ou em outras palavras de diminuir a resistência ao fluxo resultou das experiências realizadas em 1952 no colégio técnico de Stuttgart pelo professor Franz Poppel e Bittorio Schauberger as experiências foram feitas utilizando tubos de materiais diferentes e de diversas formas para determinar se o material ou a forma tinham alguma influência sobre a resistência ao fluxo de água em tubos porque depende também um pouco do material do tubo vejam bem outro parece que os melhores resultados foram obtidos com canos de cobre e que esse material causava uma resistência ao fluxo de água menor do que tubos de vidro curioso não? mas o que de mais importante emergiu dessas experiências é que usando um cano em forma de certa espiral que nós já vimos como é baseada na forma do chifre do antílope o atrito nesse tubo diminuía à medida que a velocidade aumentava e a partir de certo ponto a água fluía com resistência negativa que significa isso ela se destaca das paredes do tubo concentra-se no interior do tubo e flui mais rapidamente teoria prática a melhor teoria é não sujar o papel se o que nele for escrito não poder ser posto em prática vamos então examinar como esses princípios de engenharia hidroelétrica podem ser utilizados na prática o objetivo é de aumentar a velocidade do fluxo da água a um grau tal que o jato resultante possua mais energia cinética que é apresentada pela utilização convencional da pressão do líquido obtida por meios comparáveis vamos ver na primeira fase o fluxo normal de um rio é elevado a uma velocidade mais alta restringindo gradualmente a largura do seu leito isso aumentará a velocidade de 2, 5 metros por segundo para 10, 15 metros por segundo fase 2 a esse ponto para elevar mais a velocidade devemos providenciar um canal de fluxo que se pareça mais fortemente com a forma de um vórtice natural ou seja isto pode ser feito canalizando o fluxo no ponto mais estreito do leito do rio como um funil aproximadamente redondo restringindo gradualmente mais o diâmetro do canal onde a água flui causando assim mais aumento de velocidade vejam bem o rio está sendo estreitado só que a velocidade da água está aumentando não está entupindo o rio está aumentando a velocidade o mesmo volume está escoando mais rapidamente para ajudar esse processo pode-se promover a formação do vórtice no funil o que garantirá que o fluido saia com velocidade considerável isto pode ser feito ou por nervuras em espiral no interior do tubo de jato como proposto por Schauberger ou dando ao tubo do jato a forma de um saca-rolha outro se instalarmos uma turbina e um gerador no ponto de saída do jato de água de preferência do tipo proposto por Schauberger teremos a produção de energia elétrica muito mais elevada que a que seria obtida com qualquer outro método convencional se não for possível realizar a fase 1 por ser o rio pequeno demais ou se simplesmente quisermos adaptar usinas já existentes para utilizar a energia dinâmica do fluxo de água a fase 2 pode ser combinada vantajosamente com o projeto da usina pequena alterando a forma do conduto da turbina hidráulica para a configuração de funil ou tubo de jato obtendo assim parte do aumento da velocidade pelo uso normal da gravidade e parte através da ação específica do efeito do jato e do fluxo vortigoso e aqui está se restringe o rio forma-se uma parede o rio vai aumentando a velocidade a partir daqui começa a se gerar um movimento vortigoso e depois se coloca uma turbina de Schauberger aqui na frente e está feito o sistema todo de geração de energia elétrica sem mexer com a natureza ou seja sem mexer com a parte da ecologia teoricamente não há limites existem limites para a velocidade com a com que a água pode fluir esta é uma questão que deve ser respondida antes de embarcar num projeto desse tipo parece teoricamente que não há limite sempre que for usado um movimento vortigoso se a água for forçada a fluir em canos retos a resistência aumenta ao aumentar a velocidade mas isso não acontece quando deixamos a água fluir de acordo com sua natureza veja bem fluir de acordo com sua natureza acomodando os vértices resultantes no desenho da tubulação nesse caso a resistência será muito pequena e até negativa como mostrado pelas experiências de Stuttgart com a finalidade de estimar os benefícios potenciais de utilizar a energia dinâmica do fluxo de água pode-se conservativamente assumir que será possível obter sem dificuldades particulares a energia e a